A paz de Cristo, meu querido e minha querida, a palavra do Senhor nos diz, confia no Senhor as tuas obras e os teus designios serão estabelecidos. Meu querido, eu não sei o que você está projetando, eu não sei o que você está fazendo para o teu futuro, para a tua família e para os teus negócios, mas uma coisa eu sei, o Senhor manda te dizer hoje para você confiar as tuas obras ao Senhor. Não saia desse vídeo agora, preste atenção, se você entrou nesse vídeo, é porque ele é para você, é para você, foi o Senhor que te trouxe nesse vídeo. Então não duvide, confie no Senhor, receba essa palavra. O teu futuro vai depender da confiança que você tem no Senhor. Se você confiar tudo nas mãos do Senhor, as tuas obras, os teus projetos, tudo o que você está fazendo, os teus designios serão estabelecidos por Deus. E quando Deus estabelece algo para alguém, meu irmão, ninguém pode desfazer. Quando Deus abre as portas para você, ninguém pode fechar. Somente receba essa palavra e creia e entrega todas as tuas obras na mão do Senhor. Amém? Deus te abençoe.